Em férias no Rio Grande do Sul, mas fora da lista de Felipão, o volante Fernando, que foi campeão da Copa das Confederações de 2013, falou sobre a decepção de não estar na Copa esse ano e também da vida fora do Brasil, lá na Ucrânia. Fora da lista de Luiz Felipe Scolari para a Copa do Mundo, Fernando, ex-grêmio e que hoje está no Shakhtar Donetsk, falou sobre a decepção de não disputar a Copa do Mundo no Brasil. Tinha expectativa, mas como eu pensava que eu sou um jogador novo, tenho toda uma carreira pela frente, então, lógico, a gente fica chateado, gostaria de fazer parte do grupo, mas também tenho consciência que eu tenho uma carreira bem longa pela frente, na próxima também eu vou estar numa idade muito boa, então vou trabalhar e vou buscar a próxima Copa do Mundo. Com convocações para as seleções de base e principal do país, o volante acredita que o fato de jogar no leste europeu dificultou a ida dele para a competição, lembrando que Fernando estava no grupo que conquistou a Copa das Confederações em 2013. Atrapalhou um pouco porque jogadores que são da minha posição já estavam mais consolidados nos seus clubes, então isso de certa forma sim atrapalhou, mas também agora eu tenho mais quatro anos para permanecer lá fora e aprender bem o estilo do futebol europeu, isso faz muita diferença também, já estou um ano lá e estou gostando bastante, é totalmente diferente. Apesar disso, aos 22 anos, o jogador diz entender a escolha do treinador, e o desejo dele no momento é adquirir experiência, um tempo maior no futebol europeu, para depois retornar ao país. A saudade é inevitável, mas estou um ano lá, estou conseguindo já me virar muito bem, principalmente no idioma, que é uma coisa que é bem complicada, mas eu estou feliz, acho que o importante é isso, esse ano também pretendo melhorar mais, a cada ano isso vai evoluindo, então estou bem feliz, lógico, pretendo voltar no Brasil, mas de repente numa próxima oportunidade, para que aí sim eu possa voltar para cá. Para o atleta, a seleção brasileira é a favorita, e ele torce para que Neymar seja o grande nome da Copa. A do Brasil, né, por ser a favorita, mas lógico, tem muitas outras seleções, Argentina, Alemanha, Espanha, então são seleções que tenho certeza que vão brigar muito forte pelo título, mas lógico, a nossa seleção tem favoritismo, até por jogar em casa, com toda a força da torcida, então acredito que o favoritismo é do Brasil. A gente torce que seja o Neymar, né, ou um jogador brasileiro, para que possa ajudar a seleção a ter uma boa competição e, consequentemente, o título também. Sem mágoas, Fernando elogiou o técnico Felipão e falou do ponto forte da seleção brasileira. Ah, o Felipão, sem dúvida nenhuma, por toda a carreira, lógico, tem outros também, mas o Felipão, até por ter já conquistado esse campeonato, né, tem um respeito muito grande, não só da população brasileira, mas como de outras seleções também, então acho que, sem dúvida nenhuma, é um treinador muito respeitado. O Felipão é um cara que gosta muito de trabalhar o grupo, então acho que ele trabalhando muito bem isso, tem toda a chance de ter um sucesso muito grande. Quem sabe em 2018, na Rússia, onde será disputada a próxima Copa do Mundo, o gaúcho de Erestim possa defender o país mais maduro e experiente. Grande, Fernando, grande figura, o cara que faz falta aqui para o Grêmio, está lá no Shakhtar da Ucrânia, e como ele mesmo já disse no preliminar do Luiz Carlos Reck, todo sábado, 10h30 da manhã, na semana passada, quando esteve aqui, pode acontecer uma debandada de brasileiros no segundo semestre, em razão da situação política e tensa que vive o país, a Ucrânia lá. Então procurem os parceiros, tá? O cara tem jogador lá, bom, hein? Não, tem muito jogador bom. Wellington, Nen, Tyson, Bernard, o Juliano de Nipro. De Nipro. Mas no Shakhtar, só no Shakhtar tem 12. Assim, o clube que tiver um parceiro agora engatilhado, terá uma grande oportunidade. É verdade. Terá uma grande oportunidade, porque essa realidade, esse problema que eles estão enfrentando lá, eles retornam para o Brasil, são repatriados e aceitam uma redução salarial. Sim, sim. Então a hora é agora. A hora é agora. Ontem à tarde, o Brasil jogou um amistoso contra o Panamá, que venceu por 4x0 em Goiânia. O próximo teste antes da Copa do Mundo, sexta-feira, contra a Sérvia. Estádio lotado, clima de Copa do Mundo. Jogo para mostrar serviço. A forte marcação do Panamá criou dificuldades. A história começou a melhorar para o nosso lado, quando o Neymar foi derrubado na entrada da área. Ele foi perfeito na cobrança, sem chance para o goleiro. O gol inspirou o atacante, que deu essa linda caneta. Quase saiu mais um. A partir daí, o time ganhou moral e foi para cima. Daniel Alves balançou, se livrou da marcação e fez mais um. Felipão mexeu no time. Novas oportunidades. Mais uma vez, Neymar foi diferente. Toque lindo para a Hulk, que não vacilou na saída do goleiro. 3x0. Não tem jeito. Neymar é o cara. Foi dele o passe na hora certa para Maxwell, que cruzou para o Willian, marcar o quarto gol. E olha aí, a dancinha da Copa apareceu. No final, os 31 mil torcedores reconheceram o talento do time. E o que Neymar fez no jogo, foi o dono da bola, sem dúvida. Na próxima sexta-feira, tem mais Brasil. Jogo contra a Sérvia. O último amistoso antes da estreia na Copa. E o Neymar é um atleta que a cada dia, ele tem uma jogada diferente. Ele improvisa muito bem. Ele é muito rápido, muito ágil. Então, eu acho que qualquer treinador, todo dia, vai enaltecer as qualidades do Neymar e vai se surpreender sempre com uma coisa nova. E aí, pessoal, o que vocês acharam na olhada brasileira? O jogo não foi uma grande coisa, o adversário não existia, o Brasil esteve caminhando durante boa parte do jogo. Desse adversário não existia. Tinha o Balói. Não, não, não é. Isso encerra. O Panamá, nas eliminatórias, quase se classificou. Mas eu acho que as coisas que ficaram desse jogo, para mim, elas não são relacionadas exatamente ao jogo. Por exemplo, o espírito que vai fazer o Brasil, a seleção brasileira, ter o fator local como um diferencial, se viu ontem de um lugar que nem vai ter Copa do Mundo. No hino nacional, nós já percebemos que o patriotismo é muito forte. Embora a seleção tenha sido vaiada no início do jogo. Perfeito. Mas depois a seleção levou junto. Segundo, o que nós mais precisamos aconteceu ontem, que é o Neymar bater no peito, chamar o protagonismo e a responsabilidade. Para mim, isso é o mais importante que ficou. Cara, é impressionante. Eu não tenho nada para dizer contra vocês hoje. Vocês estão sendo brilhantes, cara. Brilhantes. Para você ver, você é sempre o do contra. O Balói pensou, para mim, a única coisa que serviu no jogo de ontem. Ah, tu pode dizer, ah, mas o Panamá, ele complicou a vida do México lá com o Cacáfi. E é por isso que o Filipão queria o Panamá. O bom foi isso que o Balói falou. É ver o Neymar assumindo que é ele e mais ninguém. Realmente, tu não analisa o adversário, tu não analisa o jogo pelo adversário. Até o Panamá empatou com a Sérvia, em 1x1, que é o próximo adversário do Brasil. E a Sérvia é porque tem um futebol muito parecido com o da Croácia. É, mas o Dante exagerou naquele carrinho. É, é. Mas eu vi um espírito do jogador. Não, e o Neymar discutindo, brigando, para ele assumindo o jogo e cobrando da arbitragem e também brigando. Os caras que baixaram a renda. Eu acho que isso é positivo, Chico. Tu sabe o que eu gostei também? Que o Filipão tem um grupo, cara. É. Porque assim, no segundo tempo, entraram o Maxwell, o Jô no lugar do Fred, o Willian, que para mim vai ser o décimo segundo. Eu também acho. E se algum da frente ali bobear, Oscar, Hulk, ele vai entrar. Não, eu até vou te dizer o seguinte. Eu posso estar exagerando. De repente eu estou errado. Acho que o Willian será titular do Brasil na Copa. Não sei se... Não começo acho que não. E teve outros exemplos, né? Porque eu acho... Já o longo da Copa. Ao longo da Copa pode acontecer. Mas eu acho que o Filipão não abriria a mão neste momento de colocar em campo, para começar a Copa do Mundo, aquele time que ele conseguiu fazer com que estivesse na boca, na ponta da língua do povo. Sim, sim. Faz um ano que nós sabemos o time titular da seleção brasileira. Mas eu estou com o Chico. Eu acho que o Brasil tem um belo grupo. O Filipão tinha quatro substituições que ele já disse que ele faria no jogo. Como de fato fez. E outras ele observaria, né? Isso. A gente vai para o intervalo e na volta fechamos o programa de hoje. Até já. Olha só, a nossa promoção ainda está valendo para você ganhar esse kit oficial do goleiro Marcelo Groide. Destaque do Grêmio na temporada, com camiseta oficial, luvas, bermuda, meias. E para você ganhar esse kit, você tem que mandar o seu vídeo imitando a defesa dele, da cabeçada do Fred, no jogo contra o Fluminense. A gente já está recebendo alguns vídeos. Por exemplo, o Carlinhos, ele se denomina assim no e-mail que ele mandou. Carlinhos. Ele botou um gato para defender a bola. Olha aí. E é uma delusão até porque o Marcelo Groide é um gato também, né? Tá, menos. E também o Léo Becker, que mandou esse vídeo aí para participar da promoção. Goleirinho de botão. Cara, isso é o mais legal, cara, a criatividade. É isso, é isso que é bom deixar claro. Não é a melhor defesa nem a mais técnica, é o vídeo mais criativo. Mas ali não era o Groide, era o Muriel, né? Você manda um e-mail para donosdabolars.com.br e participa da promoção. Ah, deixa eu falar rapidinho. Rapidinho, rapidinho, rapidinho. Eu mando um abraço para o tio Nando que está vendo. Alô, tio Nando. Olha aqui, a nova edição da Revista Gol. Alô, Aveline, que legal. Copa no Sul. Tudo sobre a Copa no Sul. Sempre atualizado. Muitas pós-teres, falando da equipe brasileira. Pós-teres. 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 Isso é. Ah, gravou. Aí ele quer se substituir por encartes. Tiago Silva falando. Olha aí. Tem tanta coisa. Em todas as vagas da Revista Gol. Felipão. Alô, Aveline. Tchau. Tchau.